Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2021. Eu vou fazer agora a questão número 23. A questão diz assim, um planeta perfeitamente esférico e de raio R tem a aceleração da gravidade G em sua superfície. A aceleração da gravidade em um ponto que está a uma altura h da superfície desse planeta vale? Então, de acordo com o problema, ele disse o seguinte, se a gente tem lá o nosso planeta circular e a gente pode considerar que a gravidade em qualquer ponto da superfície ela é dada pela relação, se isso aqui é o raio do planeta, a gente pode dizer que a gravidade superficial vai ser igual a G, M do planeta, sobre esse raio ao quadrado. Porém, ele pegou e quer saber o seguinte, qual é a gravidade em um ponto P que está a uma determinada altura da superfície do planeta. Então, a gente sabe que essa distância toda aqui ela passa a ser o quê? R mais H. Então, a gravidade nesse ponto P vai ser igual a G, M, R mais H ao quadrado. Como essas duas grandezas aqui elas permanecem constantes, certo? Eu posso escrever o seguinte, que R ao quadrado vezes gravidade superficial vai ser igual a gravidade do ponto P R mais H ao quadrado. Como ele quer a gravidade nessa altura eu posso dizer que a gravidade no ponto P vai ser R ao quadrado gravidade superficial divididos por R mais H ao quadrado. Então, se você for olhar a resposta vai ser a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.